Jornal da Terra. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô São Paulo, uma boa tarde pra você que sintoniza o AM mil trezentos e trinta, uma boa tarde pra você que esteve até agora com o KK Rodrigues. A partir de agora, aqui no AM mil trezentos e trinta, a região oeste da grande São Paulo vai ficar sabendo que mais importante aconteceu nesta terça-feira, dia sete de janeiro de dois mil e catorce. Aliás, dia de aniversário do programa. Há exatos um ano, no dia sete de janeiro de dois mil e treze, entrávamos no ar com esse novo projeto pela primeira vez. De lá pra cá, são duzentas e sessenta edições do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo rádio na essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim, é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. Edição duzentos e sessenta, esses são os destaques. Governador Geraldo Alckmin, Jefferson Miro garante, estação Amador Bueno não vai sofrer mais atrasos. Eu já vejo gente lá em Amador Bueno rindo nesse momento. Prefeito de Carapuiba anuncia parceria com o prefeito de São Paulo para construir duas mil moradias. Vagamento do IPVA. Todo mundo com medo a partir de agora. O vagamento do IPVA dois mil e quatorze começa já no dia treze desse mês para as placas de final um. São Paulo ganha delegacia de polícia da pessoa com deficiência. Cidade Barueria abre novas vagas para cursos profissionalizantes gratuitos. moradores com carros emplacados em Santana de Parnaíba tem direito a desconto no IPTU. Obras de mobilidade urbana da região só serão entregues em dois mil e dezesseis. Presidente do STF rejeita último recurso e manda prender o deputado João Paulo Cunha. Jornal da Terra. Apresentação Rodrigo Lobo. São cinco horas e três minutos. Sete de janeiro de dois mil e quatorze. Deixa eu dar aqui um boa tarde. Essa mesa tá balançando uma impressão minha pros meus amigos que virou diretor do programa agora? Eu vou falar, vou apresentá-lo primeiro. É, tá conosco aqui toda semana. O senhor José Araújo, agora ele inventou que eu tinha que apresentar primeiro o outro amigo que tá sempre conosco também aqui. O senhor passou bem o Natal, Ano Novo? Botar de Lobo, Botar de Jefferson, Botar do vinte, né? Eu pedi pra que eu apresentasse primeiro o companheiro. Não fala o nome dele. Pra poder me dar o nome, né? Hã? Pra poder eu saber o nome direito. Vamos fazer o seguinte. Rúdio Ribeiro, seja bem-vindo. Já fazia aqui uns meses que não tava. Já fazia alguns meses que eu não vim até aqui, eu tava saudoso, feliz pelo aniversário de um ano, parabéns, parabéns a vocês dois. Agora o senhor já sabe se o senhor fizeram o trabalho que vocês estão realizando. Agora você já sabe, Rúdio Ribeiro, ao seu dispor. Rúdio. Você quer a conta bancária pra mandar um dinheirinho pra lá? Pô, dou também. É, eu queria embananar ele, que ele costuma de, de tá, como é, nomeando de diretor do programa. Já vem aqui a primeira vez, ele já, como a gente falou, qualquer coisa fora do carro. É que o povo gosta de mandar. É. O programa aqui virou uma aldeia de, só tem caciques aqui. Mas ô, ô, Lobo. Diga. O Natal foi muito bom, né, pra tu, a maioria, né, o Rúdio aí falou que bebeu. Agora ele sabe o nome do nosso amigo. Só esqueceu. Só esqueceu, só tinha um momento que esquecia, e aí lembrava quando acordava, né? É verdade. Mas eu quero ressaltar aqui, Lobo, duas coisas. Você veja o seguinte, o valor da rádio, né, mais uma vez. Você veja, no Natal eu telefonei pra casa da, da família do Marcos Melho, e o menino dele, o, o, o Henrique, de onze anos, falou senhor, senhor Araújo, eu tava na casa da minha avó, a dona Sônia, a mãe do Marcos Neves, e na, na, perto da piscina, tudo, o raio do ligado, eu escutei o senhor na raio, na raio do terra. Que legal, hein? Vamos ver o Henrique, né, que hoje tá viajando, tão, tão indo pra, acho que, Estados Unidos, não sei. E também chego na missa do Natal, uma senhora da comunidade, não me lembro. Qual a comunidade que o senhor frequenta? São Paulo Apóstolo, da Coab, São, Carapuíba, né? E terminou a missa, aquela, tudo cumprimentando aquela coisa, tudo lá, e falou, senhora, hoje eu escutei o senhor numa rádio, eu não me lembro o nome dela, é uma senhora que ia levar comunhão em casa, várias vezes, pastoral da saúde, é, da pastoral da saúde, né? E eu falei, vejo o valor da rádio, né? Rádio, você não acredita, é, você não acredita, tem alguém ligado, e pra todo aquele que tá ligado, continue sendo, é, ouvinte desse programa, e dos outros, né? Da, 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 da Rádio Terra, né? Rádio Terra, e é isso que eu queria ressaltar. Só na região oeste são dezessete mil ouvintes. Isso é muito importante. É uma audiência muito boa. Muito importante, eu acho que até, Lobo, que o. Por um minuto, né? Os diretores, os diretores da, da Rádio devia até, sei lá. Agora já vai querer dizer o que que o Samuel Gonçalves tem que fazer. Aumentar o seu espaço aqui. Ah, tem que aumentar meu espaço? Mas aí ele não vai querer aumentar meu salário, deixa assim. Fazer um estúdio maior, certo? O senhor fica falando assim, o Samuel, em vez de aumentar o espaço da mão, duas horas, não, ele vai aumentar mais dois metros pra lá. Eu vou aumentar o estúdio aqui. É, mas é isso aí, Lobo, então, mais um, mais um aniversário, né? Mais um ano, primeiro ano, né? Nós fizemos uma retrospectiva, é um ano hoje, um ano de programa. Fizemos uma retrospectiva nos dias trinta e trinta e um, pensamos em entrevistas ao longo do ano e ao pensar na entrevista, uma das entrevistas das duas com o prefeito Jorge Labas, essa história do Deus cria o diabo, o diabo queima, eu, ele foi muito engraçado porque eu tô ouvindo lá, né? Aí, gente, é, o programa evidentemente foi gravado, né? E aí, eu tô escutando a boca de Saraújo lá, o senhor é o cabeça desse negócio aqui na região? Ele foi duro na pergunta mesmo. É, mas, viu, Lobo? E, e você? Só falta, eu já vi, assim, ele botando o dedo na cara do prefeito Jorge Lapa. É, e o, o Virgínio, Vilmar, lá perto da catedral, na Avenida Santo Antônio, tão ligadinho no programa lá, né? Virgínio e? Virgínio e o Vilmar. E o Vilmar. Vilmar, tão ligadinho lá. Mas, em todas as notícias? Eu perdi um, eu perdi um ouvinte muito célebre, recentemente, que é o, o, o nosso, eh, o bispo, né? Dom Francisco faleceu. Dom Francisco estive lá. E um amigo, um amigo me dizia que ele era ouvinte do programa. Era sim, era sim. E, 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 e não ligava, não ligava a nome da pessoa, não sabia exatamente que eu era, que eu, que ele me conhecia, mas ele acompanhava o programa. Acompanhava sim. E eu estive lá, eh, quando o corpo deles foi pra catedral, de duas em duas horas, era celebrada uma, uma missa. Eu estive lá na missa da meia-noite, que foi celebrada pelo padre Zé Maria, lá de Carapicuila. Certo. Zé Maria Falco, né? E, até as duas horas, né? As quatorze horas do dia seguinte, né? O, é de duas em duas horas. E a última celebração foi feita com os bispos, vários bispos vieram, inclusive o catedral. O, o, o cardeal de São Paulo. O cardeal. O cardeal, né? Dom Dilo. Mas eu queria só lembrar uma coisa. Posso apresentar? Pera um pouquinho novo, dessas notícias que você deu aí, é uma dessa decisão do Joaquim Barbosa, né? É. A decisão do Joaquim Barbosa. O senhor vai chorar aqui pelo João Paulo Cunha? Não, não vou chorar, mas eu quero apenas ressaltar o seguinte, né? Que o vento que bate lá, ele também passa por aqui. É. E o meu pai dizia que quando vê a barba do vizinho arder, é bom pôr de molho. Deve ter muita gente aí com barba de molho. Ah, com certeza, tem um monte de, vixe. E aí, os casos são vários, né? São vários. É isso que eu queria ressaltar, né? Até o Jeff tirou o bigode pra não ser confundido com o deputado do Caramês. Exatamente. Aqui, na verdade, assim, houve aquela história lá de jantar do deputado do Caramês e eu preciso alertar a população que não tenha nada a ver com o deputado do Caramês. O cara pagou o jantar do Jefferson Miro, só que pagou enganado também, cara. Só que o Jefferson também não sabia, né? O Jefferson também não sabia. Sabia de nada. Se bebe pouco, inclusive, também não lembrei. Não lembrou, é. Rude, primeiro que é um prazer tê-lo aqui novamente aqui pra poder conversar e colocar o papo em dia e o nosso papo aqui é notícia. Agora o Rude, a partir de hoje, senhor Araújo, ele vai ter uma missão muito importante, como de todos os outros que vêm aqui ao programa, que fazem parte dessa equipe, que vem caminhando conosco desde o início. Ontem eu estive aqui, Rude, com um irmãozinho nosso, o Ralf Silva, e eu me lembrei que o primeiro programa o Ralf Silva esteve comigo lá, lá na, ainda na Avenida Paulista, no dia sete de de janeiro do ano passado. E o Rude, ele é um palestrante, é um cara que entende tudo de de finanças pessoais, é como palestrante, cuida da motivação, sem falar da especialidade de treinar vendedores, é um cara absolutamente capacitado. E aí nós conversávamos esses dias, encontrei o Rude indignado com algumas coisas, né? E aí, antes de entrar nos assuntos que a gente tinha que conversar, e eu falava, pô, né, preciso te falar uma coisa. Érico falou, 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 aí, vamos falar desse tema no programa? Vamos falar desse tema no programa. Qual era o tema? A melhor idade, terceira idade, idoso, seus direitos aviltados, garantidos em lei e esquecidos no cotidiano. E eu queria até, o Rude, que você começasse falando, é, aonde despertou a vontade de começar a falar a respeito do tempo, que você passou por um processo de, de, de sentir algum, é, evidentemente o senhor Zaraújo também deve ter histórias do gênero pra contar, mas que você sentiu seus direitos, você tá com 60 aí? 65. 65 anos. Você viu seus direitos agredidos, aviltados, como é que foi? Na realidade, Lobo, é, isso começou há uns, um ano atrás, quando tava estreando teu programa, a gente começa a avaliar as coisas que vêm acontecendo. E foi se carregando porque eu entrei com o processo natural de aposentadoria junto ao INSS e a partir daí eu comecei, é, eu tenho que agradecer aos meus pais, né, que lá atrás me deram condições de poder estudar, me desenvolver, ter cultura. Então, a gente, quando tem um pouco mais de cultura e tem idade, você ainda consegue, é, superar as dificuldades que os outros te colocam. mas eu fiquei olhando a partir da minha aposentadoria para as pessoas que não tinham muita cultura e que hoje tem mais de 60 anos, 60, 65, 70 anos e que são maltratados, né? Apesar de ter um estatuto do idoso, de ter regras claras do tratamento dessas pessoas, é, e eu sou uma delas, é, de existir a possibilidade de denúncias e a polícia, por exemplo, uma das notícias que você acabou de ler agora, é sobre a delegacia do, do, do deficiente. Da mesma, da mesma forma que existiu uma delegacia da mulher há pouco tempo atrás, agora passa a ter uma delegacia do deficiente e eu gostaria que é, que os políticos olhassem pra possibilidade, os governantes olhassem pra possibilidade de ter uma delegacia de deficiente e idosos. É, já existe, o idoso também já existe. Já existe, já do idoso. Só que é como o senhor falou, funcionar que é o problema. Esse que é o problema, tinha que ter regras mais claras, mas na realidade o que a gente percebe é o seguinte, o idoso, a partir de um determinado tempo, ele é aviltado pelas regras, pelo comportamento e pela sociedade. E quando eu falo isso, eu falo pensando numa série de coisas que eu tenho visto ultimamente e cada vez mais eu tenho prestado atenção. Às vezes até familiares tratam mal o idoso. Ah, mas muito, né? Mal muito. Então assim, eu tenho cenas que eu vi que são fantásticas. É, fui abrir uma uma conta na Caixa Econômica Federal e sentada na frente do gerente tava me atendendo, uma senhora de uns setenta e poucos anos chorava na mesa ao lado, chorava e aquilo me chamou atenção, como minha cabeça tá muito ligada nesse negócio do idoso, eu acabei indo até a gerente do lado e perguntando o que que tava acontecendo, se eu podia ajudar. É. E aí a gerente disse, olha, a gente não consegue nem ajudar, na realidade ela tem um empréstimo, desse empréstimo consignado que é dado pros idosos, que foi descontado do salário dela e com o que ela recebeu, ela não conseguia nem comprar o alimento pra ela se alimentar. Meu Deus. E aí depois de algumas conversas, a gente chegou à conclusão, ou até contado por ela, que no fim a ficha dela caiu também, ela foi um dia ao banco com o neto, o neto precisava de um dinheiro, conversaram com o gerente, o gerente ofertou um empréstimo pra ela, ela pegou um empréstimo, o neto levou o dinheiro pra pagar e não pagou. Então é assim, primeiro, o banco não tá nem um pouco preocupado, ele quer mais é vender o dinheiro dele, ele não tá nem um pouco preocupado se o cara do outro lado vai ter condição de pagar e se ele tá sendo envolvido ou não por alguém, primeiro lugar. Segundo lugar, o próprio familiar do idoso pega o dinheiro dele, usa e não paga, o que significa? O cara fica devedor no banco, o dinheiro não dá pra sustentar e entra num desespero. Só que idoso morre mais fácil do que o jovem, né? Porque ele entra em depressão, ele tem desqualificação moral, quer dizer, não é só a doença, o colesterol, o triglicérides, a glicemia que aumenta, aumenta o risco de vida pelo emocional dele. O abandono que ele se sente, ele trabalha uma vida inteira e se sente abandonado. Esse foi um caso que eu vi. Eu te conto outros. O cara sai do NSS com uma carta de aposentadoria, ele vai numa agência que o NSS que indica, ele não escolhe no primeiro, ele pode escolher depois. E quando chegar lá, os caras obrigam ele a abrir uma conta bancária. Aposentado não precisa ter conta bancária. Ele pode ter um cartãozinho do NSS, do banco qual seja, e ele vai lá e recebe na boca do caixa, ele saca no caixa automático com aquele cartão, ele paga a conta do supermercado com aquele cartão, ele não precisa ter a conta bancária. Ele não precisa, só que ninguém informa ele. E aí vão um monte de coisas. Vi motorista de ônibus, por exemplo, um dos casos que eu te contei que eu fiquei, foi o momento que eu fiquei mais em crise. Eu tava na Raposo Tavares pra pegar um ônibus que eu moro em Cotia, no quilômetro 39 da Raposo. Tava esperando o ônibus e tava chovendo. Eu tava sem guarda-chuva, tava embaixo do abrigo do ônibus. E uma senhorinha de uns setenta anos, também sem guarda-chuva, ela saiu na chuva quatro vezes que eu contei fazendo sinal pro ônibus e o ônibus não para. E quando para, dependendo da companhia ou do local ou do município, abre a porta na frente ou a porta de trás, né? O aposentado vai lá com a carteira de identidade que é o documento exigido pra comprovar a idade dele. Ele não paga essa condição. Claro. Só que os caras não abrem a porta, a pessoa fica batendo, bate na porta, bate na porta, bate na porta. Aí o cara abre com raiva. Pô, mas ele esqueceu que ele tem pai, que ele tem mãe, que ele vai ficar velho também. Também. E que é direito do idoso. Bom, nessa esteira, nesse viés, tem um monte de coisa acontecendo. E o que eu percebi é que tem um estatuto do idoso, tem uma série de recorrências e que a maior parte dos, eu diria que 80% da população de idosos do país desconhece, não sabe os direitos que tem, não sabe onde reclamar, né? Você pega, eu escrevi até, eu escrevo artigos, né? E muito só uma parte, o Rude, e muitas vezes não tem a compreensão, porque é muito fácil também vir alguém aqui, um advogado, especializado, mas muito jovem e fala do estatuto do idoso. Você tá começando a lidar com esse problema. Então, a importância de você falar é porque você já começa a ter essa vivência. Vai ter muito mais aprofundamento. Eu vou falar de advogados. Eu tenho um filho advogado, então eu posso falar com conhecimento de causa. Existem advogados que trabalham só pra dar apoio jurídico a pessoas que vão buscar recursos de aposentadoria e benefícios junto ao INSS. INSS. Cara, essas pessoas, eu não vou dizer, não vou generalizar, mas a gente sabe que essas pessoas são roubadas, né? Porque se você for o INSS, o único problema que você tem é enfrentar uma fila, porque na hora que você chega no balcãozinho, a menina pega lá um folhete e diz, olha, o senhor precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso. Vai lá, prepara isso e me traz. Você leva e traz. Se for pra um benefício de doença, se for pra uma aposentadoria, você faz tudo sozinho, você não precisa de advogado te acompanhando. Não. Mas os advogados nos postos do INSS entram lá dentro e distribuem cartão e as pessoas com medo de não conquistar as coisas vão atrás desses caras e eles dizem, olha, a gente não vai te cobrar nada, mas quando você receber sua primeira aposentadoria, duas são minhas, três são minhas, uma são minha. Cara, isso é roubo, isso é assalto. Porque é advogado, quer advogado, tem até tabela pra cobrança, esses caras não tem. Ele não cobra duzentos reais, trezentos reais. É um salário, são dois salários, isso é roubo. Você quer prender ladrão, pode prender roubo. Se o OB ficar brava comigo, pode ficar, em vez de ficar brava comigo, vai atrás. Não, mas como em qualquer profissão, tem advogados e advogados e se a gente sair da questão do idoso, tem um escritório de advocacia que sobrevive de ficar na porta de cadeia. Tem muito escritório de advocacia, muito advogado que sobrevive com essa outra enganação que é tirar o teu nome do SPC. Isso também é uma outra enganação. Você vai ficar devendo muito mais, inclusive. Tirar seu nome do SPC, meu amigo, minha amiga, é pagar a dívida. É ligar pra quem você deve e dizer, olha, eu não tenho dinheiro na totalidade, vamos negociar. Tudo isso que você ouve é magiquinha e magiquinha tem que tomar cuidado. É, Lobo, eu acho, quando você se referia à indignação do Rudi, eu pensei assim, como ele é personal trainer na área econômica, eu pensei que ele estava pouco indignado talvez com as ações da Bolsa ou com as, os títulos da Petrobras que ele comprou a trinta e tantos reais lá atrás e hoje caiu pra treze, quatorze, sei lá quanto, né? Eu pensei isso, né? Mas a indignação dele é muito mais séria e e e muito mais assunto muito importante, não é, senhor? Muito mais importante. A gente, nós estávamos conversando e aí ficou claro, a sugestão foi do próprio Rudi, mas em mim foi ficando muito claro que não tem ninguém fazendo isso primeiro nos veículos de comunicação, não sei o porquê, será que idoso não vota? Será que, sabe, será que é um nível de abandono é tão grande que não se dá importância pro voto do idoso, não se dá importância pro idoso enquanto consumidor também? Eu vou dizer uma coisa, viu, Rudi? Viu, viu, o Lobo e o Rudi? Olha, e comigo aconteceu muito pior. O que que aconteceu? Aconteceu um desconto consignado na minha conta sem eu ter feito. Sem ter. Sem ter. Ter feito. Descontaram duzentos e poucos reais, quase duzentos e trinta reais por nove meses. Eu entrei com a ação, né? Ganhei no primeiro tribunal, eles apelaram, entrei no segundo. É um banco? Um banco. O senhor BMG, vou dar um nome porque o BMG que andou com com vários paqueiros, eu chamo paqueiro, aqueles caras que ficam com cartão lá, nos casaldões, primeiramente, tem ó. Paqueiros? É, paqueiro aquele que fica pegando, pegando pessoa pra levar pros advogados, tá? Pra questão trabalhista. Não é placa, não, é paca. Chama paqueiro mesmo. Isso que é, isso que é a paca, aquele animal, isso que é um, eu não sei porque chama paqueiro. Não é nem plaqueiro, chama de paqueiro mesmo. Paqueiro. Fica na porta do, 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 das, das varas trabalhista, pra encaminhar pessoas pra, pra trabalhista. E, e eles, esse pessoal do, do, do BMG ficava na, nos calçadão de Carapicuíba, de Osasco, tudo, procurando esse, essas, esse negócio de empréstimo consignado. Eu ganhei, ganhei, me devolveram, no primeiro momento, me devolveram só aquilo que eles tinham descontado, mas sem juros, sem nada. Mas tem juros. Eu entrei com a ação, ganhei, porque, ganhei, ganhei direitinho, o juiz deu, né? E não foi pouco, não, deu bem, eles apelaram, eu ganhei no tribunal, eles apelaram pra cima, e essa história já faz oito anos. Tá, ganho, não tem problema, é poupança, porque eles vão ter que me pagar. Com juros e correção monetária, até o dia. Corrigido. E olha, o, o, o nosso ouvinte que tá na, na época de aposentadoria, é o ouvinte de terceira idade, ou é aquele que tá chegando perto da terceira idade, o nosso objetivo maior aqui não é vir e só colocar a nossa indignação. A gente quer fazer alguma coisa. E o objetivo de estar usando esse tempo do programa, da programação pra região, é poder receber denúncias, pra que a gente possa ir atrás, pra que a gente possa colher material, pra gente possa orientar as pessoas. Como o senhor disse agora, o idoso, ele tem direitos, ele pode ir contratar um bom advogado, entrar com um processo, ele não vai gastar nada pra entrar com o processo, né, o pagamento é feito pela, pelo perdedor no final do processo, invariavelmente quando essas causas são justas, tem a idade que tiver, vai ganhar. Vai ganhar. E tem mais, pode demorar o tempo que for, vai receber o dinheiro com juros e correção monetária, né? E a gente tá aqui pra isso, a nossa proposta é essa, é mostrar que tem coisas acontecendo por aí e que a gente precisa observar. Você quer ver uma coisa? Tem vaga pra idoso, vaga pra cadeirante e as pessoas não respeitam esses espaços. Só que tem uma lei que determina que esse espaço tem que ser respeitado e que é só denunciar porque essas pessoas são multadas, são levadas a juízo. Então às vezes você vê um bacana, um executivo, um jovem com tremendo físico, muita saúde, bem de saúde, ele vai lá e mete na vaga do cadeirante, ele mete o carro na vaga do idoso, ele não quer nem saber, ele ainda ri das pessoas porque nada acontece. Sabe o que nada acontece? Você que tá ouvindo a gente aí, porque você não reclama, tem caminhos pra reclamar e se reclamar pelo caminho correto, essas pessoas vão começar a sofrer danos e esses danos vão fazer com que a educação das pessoas muda. Eu, hoje de manhã, eu entrei numa agência do Banco Itaú, em Calcaia do Alto, peguei minha filhinha normal, tava cheio de gente, tinha idosos, tinha criança, tinha mulher, tinha gente jovem. Um rapaz parou um New Civic preto, o cara era enorme, um tanque, parou na frente, ele fechou, ele não parou na vaga, ele fechou a subida da guia rebaixada do cadeirante. As pessoas falaram, olha, aqui é a vaga do cadeirante. Tinha acabado de sair uma mulher, uma senhora dali, com um monte de fio ligado aqui no pescoço e tal. Então, é uma vaga pras pessoas que têm deficiência, né? Pois ele não deu nem ouvido, ele trancou o carro, foi pra fila, entrou dentro do banco, a fila tava enorme, ele deve ter ficado uma hora lá dentro, quando eu saí do banco, o carro dele tava lá ainda. Entendeu? Então, assim, falta educação, falta cultura, mas falta conhecimento pras pessoas pra denunciar. Esse país precisa começar a denunciar as coisas erradas. Eu penso isso. Cinco e vinte cinco, eu preciso fazer um giro de notícias e a gente vai continuar esse papo aqui com o Rúdio Ribeiro. O que aconteceu, Jefferson Miro? O aniversariante, o Luiz Melodias, não vai falar dele? Não, não vou falar dele, não. Olha lá, eu arrumo vários diretores aqui. Aqui, eu arrumo vários diretores nesse programa aqui. Daqui a pouco senta mais algum aqui, vai achar como é que tem que ser o roteiro do programa também. Tem vários diretores, o senhor Araújo, Jefferson Miro. Quando você quiser saber, quiser mudar alguma coisa no programa, colocar alguma pauta, procure Jefferson Miro aqui. Ó, eu tô fora e se você espirrar, saúde. São cinco e vinte e seis. Nós vamos continuar esse papo aqui com o Rúdio Ribeiro e vamos continuar também o papo com o senhor José Araújo aqui no Jornal da Terra, nesta terça-feira, sete de janeiro de dois mil e quatorze, quando o programa completa exatamente um ano de vida aqui no AM mil trezentos e trinta. Jornal da Terra, Jornal da Terra, a sua cidade é nossa notícia. A Prefeitura de Carapicuíba preparou novidades para o pagamento do IPTU dois mil e quatorze dos imóveis residenciais. Entre as novidades estão o reajuste zero em relação a dois mil e treze, desconto de quinze por cento para a cota única com vencimento em janeiro e desconto de dez por cento também em cota única com vencimento em vinte e dois de fevereiro. Os carnês já estão sendo encaminhados às residências, mas desde dois mil e treze já é possível ao munícipe solicitar a segunda via da parcela do IPTU via internet, imprimindo na hora por meio do portal WWW ponto Carapicuíba ponto SP ponto GOV ponto BR. Para favorecer um maior número de munícipes, o prefeito Sérgio Ribeiro sancionou lei que criou desconto de quinze por cento para pagamento até vinte e dois de janeiro. O desconto de dez por cento que já era oferecido em anos anteriores continua e com prazo maior para pagamento vinte e dois de fevereiro. Já para quem optar em pagar de forma parcelada continua a mesma regra dez parcelas com vencimento todo dia dez. A decisão de não reajustar o IPTU deste ano partiu do próprio prefeito. Ele optou pelo reajuste zero, não repassando nem mesmo a inflação do período calculada pelo IPCA de seis vírgula trinta e dois por cento, o que resultará em economia aos contribuintes. Dados divulgados pela Secretaria de Administração Penitenciária apontam que os dois CDPs, Centros de Detenção Provisória de Osasco, são os mais superlotados do estado de São Paulo. As duas unidades fecharam dois mil e treze liderando o ranking das mais abarrotadas do estado. Juntos, os dois cadeões que estão instalados na altura do quilômetro vinte da rodovia Raposo Tavares, tem capacidade para abrigar mil quinhentos e trinta e seis detentos, mas mantém atualmente cinco mil duzentos e dezoito presos, o que representa um índice de lotação de duzentos e quarenta por cento. A situação mais delicada é a do CDP dois, onde estão dois mil seiscentos e vinte e seis presos em setecentas e sessenta e oito vagas, uma superlotação de duzentos e quarenta e um por cento. Já no CDP um, estão outros dois mil quinhentos e noventa e dois para o mesmo espaço, ou seja, uma superlotação de duzentos e trinta e sete por cento. A lista das unidades mais lotadas ainda é composta pelo CDP da Vila Independência, com dois mil quinhentos e noventa e um detentos, Guarulhos I, com dois mil quinhentos e trinta e nove homens, Chacarabelém, com dois mil quatrocentos e noventa e um e Guarulhos II, com dois mil quatrocentos e vinte e dois presos. Os CDPs foram criados para abrigar presos em flagrante, enquanto aguardam o julgamento. No entanto, a superlotação das unidades se deve ao fato de hoje estarem abrigando detentos já condenados e que aguardam vagas para serem transferidos para penitenciárias. Na sexta-feira, o governador Geraldo Alckmin assinou o decreto que cria a primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência no estado. Além de receber as denúncias e atuar na prevenção e repreensão a crimes contra pessoas com deficiência, a unidade que funciona em parceria com a academia de polícia civil vai capacitar os policiais da unidade para que eles possam treinar e formar equipes de outras unidades para um atendimento especializado. A primeira delegacia da pessoa com deficiência vai contar ainda com o centro de serviços de apoio com posto por uma equipe multidisciplinar que vai identificar o tipo de atendimento a ser prestado para cada tipo de deficiência. Entre os profissionais que farão parte do grupo estão assistentes sociais, psicólogos e intérprete de libras que também reunirão informações sobre práticas de violência contra as pessoas com deficiência. A equipe será coordenada por um sociólogo. Os assuntos da nossa gente do Jornal da Terra. São cinco e trinta e um, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado pra ser ouvido onde sua cidade é nossa notícia, hoje recebendo o senhor José Araújo, que passou um Natal, ano novo e hoje pela manhã já me ligou, opa, tem programa hoje, tem programa hoje, senhor José Araújo e também tá conosco aqui o Rúdio Ribeiro. No final do programa, eu quero que você que está ouvindo o programa, prestando atenção e já, esse assunto já fazia parte da sua, da sua vontade de protestar, quero que você fique muito atento que eu vou passar aqui os, os nossos contatos pra que você procure o programa, procure o próprio Rúdio e assim possa, ele possa passar, que ele tá, tá preparado pra passar orientações, pra fazer com que você, na verdade, né Rúdio? As pessoas quando entendem os seus direitos e sentem vontade de brigar por eles, o autoestima melhora, tudo melhora, então a qualidade de vida vai ser muito melhor e eu tenho certeza que esse assunto é um assunto que preocupa, que comove e que toca muita gente que tá ouvindo aqui, que ouve a Rádio Terra e que ouve o Jornal da Terra. Então agora, a partir de agora, vocês vão ter uma, um articulista, uma pessoa aqui no programa que vai tratar deste tema e dentro do possível vai, vai, vai trazer orientação, vai ajudar, porque o intuito é esse. É esse aí. Ver, porque é realmente cortar o coração algumas coisas que a gente vê. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, senhor José Araújo, eh, o que que o senhor achou da decisão lá do ministro, do Joaquim Barbosa, do Batman, né? Aquele capão dele lá, né? A imagem do Batman no Saragabeça. Eh, determinando a prisão do João Paulo Cunha, que eu, pelo que eu entendi, não vai renunciar não, viu, Jornal? É, eu acredito que ele não vai renunciar e eu, dificilmente, a Câmara também vai caçar o mandato dele, viu? Vai caçar porque ele é muito poderoso nessa área, foi presidente da Câmara. Mas se ele não, não, não renunciar, vai ter que caçar, você entendeu? O que eles vão tentar convencer o João Paulo Cunha, Ruth, é que ele faça como os outros, renuncie pra não expor os pares e a Câmara. É, eu não acredito. Eu, eu achei, eu fiquei surpreso quando eu vi o boy, né? O, o, não é o, o boy, o deputado lá de, de Mogi das Cruzes, o. Ah, o boy, boy, é o, o, aí esqueci o nome dele também. Fugiu o nome dele aqui agora. É, fugiu. Então. É, ele é tão lembrado que. É bem que a gente esqueceu. O Google vai me lembrar aqui, mas me surpreendi quando ele, é, renunciou. Renunciou, né? É. O João Paulo Cunha, o senhor não acredita. Ele renunciou pra sair do foco, né? Porque infelizmente aqui nesse país tem esse negócio. Quando o camarada é muito manjado, a melhor coisa que ele faz, ele sai fora da, sai fora do foco e a mídia esquece. Onde enquanto o camarada tem problema, deve ser lembrado sim, não é porque só quando ele tem o cargo, o mandato. Agora o, quando eu digo do João Paulo. É Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, é isso aí, o boy. É, então eu acho difícil ele renunciar porque ele é mais, ele é mais, ele é duro na queda, não é tão, tão fácil assim não, viu? Não é tão fácil. É que o Valdemar tem muito mais outras coisas por trás. Tinha uma mulher. Que por que esqueceu? O Valdemar tinha uma mulher que brigou com ele. Você veja. Não briguem com a sua mulher, não briguem, não separem. Não tem coisa pior do que ex-mulher. Ou faça como o lobo, arranja as algumas, mas lá no Rio de Janeiro, não aqui. Não, mas ela vem pra cara agora. Mas ela não escuta a rádio, ela não vê o que que você faz durante a semana. Que é isso, é o que pensa, hoje em dia. Não tem problema. Hoje em dia, a gente é monitorado até a distância. Eu quero trazer ela pra cá pra parar com esse papo de ficar olhando o tal do Facebook e acaba com um monte de história. Salve se o Jeff não seja um dos dos dedos duros aí da coisa, né? O Jeff só tem que tomar cuidado, antes de diretor, dedo duro é duro, né? Ô Rude, e o que que você acha? Pelo perfil do João Paulo Cunha? Eu vou, eu vou expressar. Eu tô falando aqui João Paulo Cunha, porque ele é um deputado da região, né? É. É um cara que, aliás, como já disse aqui o senhor Zeraújo, nasce, é triste falar isso, como católico que somos, senhor Zeraújo. Esse cara começou, caçou os primeiros votos dentro da igreja. Conseguiu ser eleito, vereador, foi deputado, dentro da igreja, pra depois aprontar isso que ele andou aprontando Mas você sabe o que acontece, Lobo? Maquiavel dizia que a política é amoral. Então ela não é imoral, ela é amoral, ela não tem moralidade. Então o cara que entra pro caminho político, ele tem que estar consciente que é um caminho de negócios, de trocas, de empenhos, né? E aí a moralidade não pode estar presente, porque você vai fazer acordos com pessoas que você nem imagina e nem conhece. Então na tua opinião não existe gente correta na política. Não, eu acho que existe 70% de correção, 30% é acordo, não tem jeito. Imagina, um governador é eleito, se ele não tem maioria na Câmara, né? Como é que ele aprova as leis? Ele não tem, não tem a pena que vai lá e assina, ele tem que ter maioria. Maioria já já presume-se que há acordo. Tem que negociar. Tá. Se você tem que negociar, você tem que negociar com o bom e tem que negociar com o ruim. O peso do voto é o mesmo, não tem, não é assim, aquele é bonzinho, o voto dele vale três, o outro é ruimzinho, o voto dele vale, não vale. E geralmente os ruimzinhos é que que acabam comandando as legendas, né? Agora, o que eu penso de tudo isso? Manobra, né? Tudo é manobra. Depois que vem um um tiroteio desse e todo mundo acaba indo preso, que não imaginava que fosse acontecer e ainda acho que tem muita coisa errada no meio desse caminho, você vê o João Paulo tirando um braço de ferro pra tentar usar o PT, o PT de São Paulo hoje, por exemplo, já deu uma declaração no jornal dizendo que é totalmente contrário, que isso é um abuso, que papapá, aí começa aquela briga política. O que você falou é verdade, vai haver um contraponto com os pares dele, o Araújo também disse uma coisa que é verdade, ele já foi presidente da Câmara. Chegou a ser presidente da República por uma semana. É, a a expectativa do cara é criar a polêmica pra ver o que vai acontecer. Na hora H... Já tá perdido, né? Já tá perdido. Na hora H, vai renunciar. Sabe por que que vai renunciar? Porque é pior perder os direitos políticos. Perda de direitos políticos não tem a ver com a prisão. Perda de direitos políticos... Mas ele vai perder. Tem uma... se ele não renunciar. Não, não, ele vai perder do mesmo jeito. Por estar condenado, ele perde. Não, durante o período... Ah, e depois a ficha suja, tá certo. Mas é um movimento de acordo, né? Sim. Ele vai, ele tá começando um processo aí, eu imagino de criar uma grande confusão pra virar manchete, criar... vai ter quem defende, vai ter quem ataca e na hora H, ele vai ter que... Viu, Rúder? Eu concordo com você quando você fala que é... setenta por cento são de pessoas sérias. Eu acredito sim. Tem muitas, eu conheci vários por isso. E mais uma coisa, toda aquela mídia, seja ela qual for, que condena a política, é uma mídia sacana. Por quê? A política é a coisa principal. Ah, sem dúvida. Coisa principal. Outra coisa também, da maneira como é colocada as pechas nos partidos. Partido, o PT, o PMDB, o PPS, não. Tem gente boa em todos os partidos. É, como se fosse todo mundo perverso naquela legenda. E tem mais uma coisa. Demonizando, né? Tem mais uma coisa. Dos trinta e dois partidos, trinta e três partidos, eu tenho os vinte e sete estatutos dos partidos existentes aí. Tenho vinte e sete. Eu já fiz comparação em todos. Todos eles são iguais, só muda de semana. Todos eles falam que o que os seus integrantes têm que ser corretos. É, tudo. Eu tenho um contato do partido. Que vão servir a população. Tem um conselho de ética. São seres abnegados. É, então. Chamados para cumprir uma missão. Todos eles dizem isso. Então, e o partido político, ele não é um ser movente. Ele, ele se move através das pessoas. É. Então, o que tem que ser condenado são as pessoas. As pessoas que se utilizaram, por exemplo, quando foi fundado o PT, eu tenho documentos da fundação do PT, nunca foi no PT, mas tem, ele foi fundado dentro de uma, de uma ótica realmente representativa do trabalhador. Agora, as pessoas foram tomando conta, foram assumindo e desviando, mas não a maioria do partido, seja do meu partido, PMDB, que eu sou do PMDB, sou fundador do segundo diretório do MDB de São Paulo. O primeiro foi Vila Prudente, o segundo foi nós na Vila. Não, 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 não. MDB, velho de guerra. MDB, manda brasa. Manda brasa. Conheci pessoas de todos os tipos lá. E a maioria das pessoas que estão nesses outros partidos por aí, todos eles saíram do MDB. Do MDB. Todos eles saíram do MDB. A mesma coisa que o Lobo se referia aqui, da utilização da igreja, seja ela qual for, por determinados políticos, pra depois envergonhar aquela que deu estrutura pra eles. Eu conheço vários padres aqui da região que a esse momento devem estar envergonhados, tristes com esses acontecimentos. Que pediram voto pro João Paulo Cunha. Pessoa que subiu, defendeu, ajudou. Deve estar triste. Não sei se é a culpa, nós estamos aqui falando, mas quem teve acesso aos autos é o Joaquim Barbosa lá, os juízes lá, tudo. Nós estamos apenas falando o que a mídia tá dizendo, tá colocando, não é isso? Mas é realmente triste. Não precisa ser nem de igreja, basta ser um parente, né? Um amigo. Por exemplo, você tem um amigo, sou amigo do Lobo. Aí acontece um problema com alguém, você fica triste, fica triste, sim. Fica triste. Porque isso enxovalha a política. Exatamente. E que só vai melhorar toda essa situação no dia que todos, todo, toda a população se tornar um militante. Não só votante, tem que ser um militante. Tem vários partidos, escolha um que tá de acordo com o seu ponto de vista, se filie a ele e faça com que esse partido cumpra aquilo que tá nos seus estatutos, nos seus programas, dentro do partido. Dentro do partido. E quando o companheiro dele começar a se desvirtuar, qualquer coisa parecida, denunciar ele dentro do partido e se o partido não tomar providência, denunciar ele aqui, nesse programa, no outro, no rádio, onde for possível. Na rua, nos botecos. É isso que tem que fazer. Agora, Rudi, como disse o senhor Araújo aqui, esse tipo de comportamento, esse tipo de carreira, de carreirismo político, como é o caso do agora condenado, agora com a prisão preventiva, quer dizer, com a prisão decretada, não é preventiva, porque já foi, parte do processo foi transitado em julgado, o João Paulo Cunha. Esse tipo de política é que afasta as pessoas da política. Eles prestam um desserviço e afastam, deixam... Eu me lembro que, anos 80, eu pegava a bandeirinha do PT e realmente enxergava nesse partido a diferença de... a importância, naquele momento, de um partido com essa bandeira do trabalhismo, de defender os direitos, e um partido que ainda mantém o seu olhar para, com uma parte dos seus integrantes, o seu olhar para a camada mais simples da população. Mas o que a gente vê, é nesse, é naquele partido, em todos eles, é gente afastando, tirando de nós o carinho pela política. Você vê um amigo seu entrando na política e fala, e agora vai começar, né? Às vezes você sabe que o cara é de uma correção, aí você fala, você soltou uma... você articulou uma frase aqui que eu acho que é interessante a gente repetir. Você falou, olha, é 70% correção e 30% negociação. Algo assim que você falou. E isso está dentro do mesmo ser político. Às vezes uma mesma pessoa tem que ficar 70% dentro dos princípios dele e abrir 30% para negociar, para conviver dentro. Ou seja, é duro. Isso quando o poder está na mão de alguns. Porque quando o poder não está na mão de alguns, isso se inverte. O cara tem 30% de correção e ele vai ter que negociar os 70%. Porque ele precisa continuar. Porque ele precisa continuar. Ele precisa continuar. Isso, e sobreviver. E aí ele tem que sobreviver àquela luta que é... cada quatro anos o cara tem que se reeleger. A cada quatro anos os políticos precisam renovar colocando seus próprios pares. Então você vê, por exemplo, próximas eleições agora são eleições supremas. Presidente da República, governadores, deputados, não é isso? Aí você vê, governador de Estado que pode se reeleger, ele está lá candidato e vai usar a máquina administrativa. É. É? Ele é 70% ou ele é 30%? É, é uma boa pergunta essa. Entendeu? Aí você vê um candidato de poder que ele não tem mais reeleição. Ele vai ter que indicar alguém. É o vice-governador, é um secretário que ele tinha. E ele fabrica o cara. Quando ele fabrica o cara... Posso dar um exemplo? Claro. Claro. Prefeitura de São Paulo, campanha política que aconteceu há um ano e pouco atrás. Né? O senhor Maluf, que todo mundo tem raiva mortal porque se descobriu o que podia do cara, virou aliado do maior inimigo pra fazer o prefeito. Ou é mentira o que eu tô falando? Não. Os caras saíram abraçados no palanque. O Lula, a Dilma, com o senhor Haddad e com o senhor Maluf junto. Pô, mas o senhor Maluf não está sendo procurado pela Interpol? Pera, gente, para. Aí a negociação foi inversa, né? Foi o 70 pelos 30. Foi o 70 pelos 30. O senhor Maluf, que o senhor Zaraújo, que o senhor Zaraújo é um daqueles caras briguentos contra a questão da construção de incineradores na região. São cinco e quarenta e sete. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Depois de ter sido atacado no final do ano passado, nos meses de novembro e dezembro, o site oficial da Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus está fora do ar mais uma vez. No lugar de proposituras e projetos para Pirapora, estava uma mensagem em inglês sugerindo opiniões radicais sobre a situação de instabilidade e guerra civil na Síria. O texto foi postado por simpatizantes do presidente Bachar al-Assad e atacava duramente os opositores dos grupos rebeldes e os canais árabes El Jazeera e Al-Arabia, acusando-os de distorcer fatos. O autor da mensagem contida no site hackeado de Pirapora do Bom Jesus não poupou críticas aos opositores que exigem a renúncia do presidente. Para ele, os grupos armados não querem liberdade pacífica e estão matando qualquer um que apoie o atual governo sírio. O responsável pela página da Câmara garante que o serviço seria normalizado ao longo desta segunda-feira. Com a suspensão dos registros de candidaturas de Elvi César do PSDB e Silvinho Pecioli do DEM, na eleição suplementar a prefeito de Santana de Parnaíba, fica mais próxima a possibilidade de haver nova disputa eleitoral no município, alimentando as esperanças dos candidatos derrotados na eleição de primeiro de dezembro. Caso essa terceira eleição ocorra, Nunes Ambiental do PMN e Ronaldo Almança do PSOL garantem voltar ao páreo. A argumentação é que com Pecioli e Elvis fora do combate haverá mais espaço para outros partidos. Na eleição suplementar, Nunes Ambiental conquistou 1,58% dos votos válidos. Por sua vez, Ronaldo Almança obteve 0,49%. A decisão de impugnação das candidaturas foi tomada em 17 de dezembro pelo TRE, suspendendo a diplomação e posse de Elvis César, vencedor do pleito suplementar de dezembro. Elvis segue como prefeito interino de Santana de Parnaíba por ser presidente da Câmara Municipal desde dois mil e treze, quando seu pai Antônio Marmo César teve o mandato de prefeito Caçado. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Esse é o Jornal da Terra, aqui no AM 1330, hoje recebendo aqui o Rúdio Ribeiro e também o Sr. José Araújo, Sr. Jaraújo, que fala sempre da política de Carapicuba. Hoje não me perguntamos nada. Mês de janeiro, né, Sr. José Araújo? É uma coisa, as pessoas estão bem tranquilas, é óbvio que estão trabalhando, mas, por exemplo, vereador, está todo mundo viajando, né? Está todo mundo variando. Variando. Não está vereando, não está variando. Sr. Araújo, nosso programa está terminando e eu queria passar para arrematar com o Rúdio, mas antes eu queria perguntar, aquilo que o senhor dizia e que até eu tinha recebido informação diferente da prefeitura de Osasco, veio a se confirmar que foi a retirada daquelas pessoas ali atrás dos quartéis de Quitaúna, onde também havia lá uma veterinária que cuidava de uns cavalos, é isso, né? E foi todo mundo retirado de lá, ali vai ser construída uma usina dessas de incinerador de lixo. Que o senhor é uma das pessoas que fazem parte do movimento contra, absolutamente contra e combate esse tipo de destinação dos resíduos sólidos, do lixo. Muito triste, assim, confirmar isso, né? É, é realmente triste. Aí você coloca sempre, eu sou um dos veementes contrários a esse tipo de coisa, mas tem muita gente nessa luta aí, viu, Lobo? E não é dizer que é contra por ser contra, existe uma lei federal, né? A lei federal que diz muito bem, é proibido queimar lixo. A ordem é reciclar. E o que eu acho mais terrível, viu, Lobo, é o seguinte, o presidente Lula foi o único cara, foi o único presidente da república que pensou nos catadores, que fez cooperativa, que forneceu financiamento, organizou, em todos os anos de mandato dele, ele vinha num almoço por ano aqui, né? No centro de São Paulo, sindicato dos bancários. Esse ano veio, foi feito no ANB, foi feito no ANB. Que antes era no sindicato dos bancários. Era, foi feito no ANB, foi feito no ANB esse ano, veio a presidente Dilma e você vê hoje, justamente, prefeitos ligados a essa proposta do presidente da república, faz, propôs uma coisa que contraria totalmente. Agora, senhor Araújo, nós não... Será que não são os aloprados, isso aí? Tá cheio lá. Viu, senhor Araújo, é, mas, é, há alguma possibilidade, esse pessoal que estava lá, tá tentando reverter, isso ou não tem mais jeito mesmo? A retirada, ela já não tem mais condições de ser... Não, jeito tem, Islo, pra tudo você sabe que tem. Hoje há tecnologias, avança muito. Eles estão querendo trazer tecnologia pro Brasil. Não, eu tô falando de lei, senhor Araújo. Não, não, mas é de lei. Hoje tem tecnologia moderna que dá pra fazer isso sem ser esse tipo de incinerador. Não, tudo bem, mas não estamos nessa fase. Eu quero saber o seguinte, juridicamente, eles estão tentando algum recurso pra voltar pra lá ou não mais? Não, não, tem, tá em vários recursos em andamento aí. Tem vários. Agora, como você sabe, uns processos aqui no Brasil, uns andam mais, outros andam menos. Você sabe que, por exemplo, enquanto um mensalão saiu, tem um mensalão anterior que até hoje tá engavetado lá em Brasília. Então, tem tudo isso. Vamos tentar trazer semana que vem alguns representantes que estavam lá, de moradores e também, talvez, essa veterinária, pra saber que destinação foi dada pros animais, também pras pessoas que saíram daquela região? É, seria muito bom. Eu vou falar com o Toninho Costa, ele deve tá nos ouvindo. Como chamar a associação mesmo lá? Agora, é o rancheiro, não sei, eu não me lembro agora. Mas tinha uma sigla, tinha uma sigla. É, tinha uma sigla. O senhor me passou, mas eu não me lembro agora. Eu vou procurar, depois a gente encontra isso aí e entra em contato com o pessoal, pra ver se eles vêm aqui na Rádio Terra. Vamos falar, vamos falar. Já tá acontecendo. E aí, vamos chamar as autoridades, chamar o prefeito e o seu secretariado pra explicar um pouco isso. Rúdio Ribeiro, queria mais uma vez agradecer, meu irmão. Então, você ficou um tempo sem estar presente aqui ao programa e volta com essa missão importantíssima e que eu sei que vai ter enorme repercussão. As pessoas que quiserem mandar, procurar, entender quais são... Semanalmente, o Rúdio virá aqui com um tema fechado. Ele vai explicar alguns direitos que você tem baseados nas leis e no princípio básico, que é o Estatuto do Idoso. Mas, a gente quer também abrir pra interação, situações que você, que tá ouvindo o Jornal da Terra, esteja vivendo, dificuldades, pra que você coloque aqui e pra que o Rúdio possa dar orientação a quem você deve procurar, a que setor você deve se dirigir. Então, as pessoas podem ligar aqui no programa. Podem ligar aqui no programa, pode usar o próprio e-mail do programa. Pode. Então, vou falar aqui, olha, o e-mail que você vai escrever, eu vou falar, esse e-mail eu falo toda hora. Se você não anotar agora, não tem problema, você vai ouvir outras vezes. É o jt.jornaldaterra.com. jt.jornaldaterra.com. O telefone da produção do programa, pra você explicar o que tá acontecendo. Primeiro contato com o programa é o 2808-9618. 2808-9618. Vale também entrar nas redes sociais, lá no facebook.com.br jt.jornaldaterra. Mas, de repente, você, até pela questão da idade, não tá tão habituado a usar e-mail, facebook, quer ligar, ligue pra nós, 2808-9618. Rudi, semana que vem eu encontro com o amigo aqui. Com certeza, absoluta. É uma bandeira que a gente tá levantando. Obrigado pela confiança e espero poder fazer alguma coisa em benefício dessas pessoas. Não tenho dúvida que vai acrescentar muito ao conteúdo aqui do Jornal da Terra. É um prazer enorme em conhecer o Araújo. É uma figuraça. Seguraça, seguraça. Gente, obrigado, senhora, hoje. Até semana que vem também. Se Deus quiser. Com o pessoal do Ato, né? Associação dos Tropeiros e Osasco. Tá aqui. Ele trouxe aqui o papel pra mim. Vamos ver se nós conseguimos falar com as pessoas lá. Tá bom, senhora, hoje? Um abraço. Uma ótima semana pro senhor. Se Deus quiser. Tá chegando meu amigo Ademir Laurenti. Seu som do sucesso. O Jornal da Terra tá de volta amanhã. Cinco da tarde. Amanhã é dia de falar de grilos na cuca. Aqui com o psicólogo doutor José Pedro, aqui no Jornal da Terra. Amanhã também vamos ter mais uma participação do advogado Ralf Silva, falando de direitos trabalhistas aqui no programa. E também o doutor Zé Lima, que não pôde entrar hoje, mas que vai falar amanhã o que tá acontecendo porque os Estados Unidos estão vivendo o momento de ter o seu primeiro sistema de saúde pública. Tá sendo implantada lá. E aí eu vou pedir pro doutor Zé Lima explicar pra gente por que que o povo mais simples, mais pobre dos Estados Unidos seria desconhecimento, desconfiança, mas não estão aderindo ao tal Obamacare, que é o programa de saúde que vai atingir aquela população que não tem acesso à saúde nos Estados Unidos. Tá chegando o amigo Ademir Laurenti, se o som do sucesso, nós voltamos amanhã. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, cinco da tarde.